Fala aí turma, boa tarde, boa tarde um abraço, vamos lá Um rádio aqui que já foi um tempo, eu tinha até esquecido que esse rádio tava aqui desde outubro Que o rádio tá aqui né É o rádio do nosso amigo Toião, a galera do Cebolão Que puxa aí, é, cimento a granel de arcos pra pata de minas Ele mandou um BR-9000 aqui, ele falou, Jota, não vou falar muita coisa pra você não Daquele jeito, falei, deixa com nós Então, vamos lá, dá uma olhada no BR-9000 do nosso amigo aqui Eu já esqueci, isso aqui tá desde outubro aqui, é todo lindo Tempão aqui Não, só esse PTTzinho dele aqui, que eu não sou muito fã Aqui no Aqui ele mandou pra mim aqui uma placa de eco e uma placa de beep Agora eu não sei pra que, sendo que o rádio aqui tem eco né Mas às vezes ele quer colocar aquele eco ali mais turbinado né Que é o O eco Da CB Shopping né Vamos ver como é que tá aí a situação Eu achei engraçado nem falar que lá o pessoal não manda instalar esse aqui não Aí ó, esse aqui é meu medo ó, essa plaquinha de beep já tentaram instalar ó Entendeu? Isso aqui se errar a ligação dela, danifica ela A plaquinha de eco Olha aqui um O botão que tá meio torto né, o botão é a chavinha aqui Bom, enfim Vamos tirar isso aqui daqui Vamos ver Vamos ver O rádio do nosso amigo Tonhão Tonhão, esse PTT da coisa é muito ruim viu O PTT originalzinho dele ali Eu já fiz vários vídeos mostrando esse PTT, ele é ruim mesmo Dá uma vozinha de Barbie Hehehe Como dizia nosso 01 do antigo agrupamento Irmãos Metralha A vozinha de Barbie O que que é vozinha de Barbie? Aquela vozinha meio afeminada maluco Vamos ver Nove mil made in Vietnam Vai levantes, né Oi 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 mastigado, né, ó, oi, 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 uai, não tem eco não, oi, oi, tá ligado o eco aqui, ó, oi, aquele áudio mastigado, né, só funciona bem aqui, ó, no AM, oi, oi, mas não tem eco aqui não, hein, oi, 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 ó, o eco tá ligado, oi, nada de eco, oi, 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 alô, alô, aqui eu quero estar mostrando pra vocês, tá, de perto pra vocês poderem entender, ó, o, o essímetro dele, tá todo trincado, aquele fundo amarelo lá, tá vendo, ó, ó, tá feio pra caramba, né, vou modificar isso aí, a iluminação do rádio tá boa, mas o eco que eu achei engraçado, ó, oi, oi, não tem eco, ó, oi, 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 deixa eu ver o Roger Beep dele, o original do rádio, tic, 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 em banda, nem aparece o bip, ó, só no AM, ó, bom, então vamos lá, ele pediu pra fazer zero bias no rádio, mandou deixar o rádio daquele jeito, o, tá colocando aqui de volta, tá, vamos abrir esse rádio, que ele tá estranho, por não ter eco, eu não entendi qual que é a cena do rádio, não tem eco, o rádio só se tirando, vai entender, né, peço a Deus ali que esteja funcionando aquela plaquinha de bip, que esses dias o cara me mandou uma, se tentar instalar lá, não deu conta, queimou a placa de bip, né, e foi lamentável. O plaquinha de bip ele ia ter um seisinho, que é o, que acumula as, os áudios, as gravaçõezinhas ali, e se, é, é triscor, erradinha ela já queima, aí pronto, fica mais caro, mais barato comprar outra placa do que querer arrumar aqui o lá, gravar tudo de novo, ah, e eu tô estranhando porque esse rádio não tem eco, hein, o que que tá acontecendo que esse rádio não tá tendo eco, por isso que ele já mandou uma plaquinha de eco ali, a placa tá aqui, ó, porque não tem eco, porque eu não sei, tá ligada, viu, tá aqui e tá ligada, será que ela queimou esse CI aqui, né, será que tá tudo solto aqui, todo desligado, né, estranho isso aqui, hein, tá desligado, não, todo solto, tudo, né, se cutricado aqui até não poder mais, e olha que não pode mais, aí ó, a plaquinha tá ligada, tá aí, tá ligada, tentaram fazer o eco aqui, que tá, tô vendo o resistor, na mínima já queimaram o CI dela também, só pode, por isso que ela tá aqui, né, desativada, mas não ligou, vai ver por cima, já tentaram fazer a unificação de sintonia, não fizeram o retorno, a placa do rádio tá bem bonitora, bonita mesmo, tá, então é isso aí, vou mexer nesse S-meter aqui, tá muito feio esse S-meter ali, todo arranhando, acho que é o original, pra ele ficar parecendo o original, né, é isso aí, vamos lá, barassassasso. Bom, turma, mostrando aqui que os fios tá todo bagunçado, né, tirei a plaquinha de eco dele, olha aí, placa novinha, né, tentaram fazer não sei o que aqui, pode ser isso que danificou aí, né, a gente vai deixar aqui de lado, tá, e ele mandou uma plaquinha aqui pra mim, essa plaquinha que ele mandou, ela já tem 150 BIP polifônicos, né, tá aqui, ó, Roger BIP, tá, então, o que que acontece, essa aqui eu vou deixar inativa e vou estar usando essa plaquinha de BIP MP3, que ele mandou também, se essa plaquinha tiver ruim, a gente já põe junto com aquela e liga, né, porque aqui a gente vê que não foi feita ligação nenhuma, né, você vê aqui na, na, pelo menos é o que parece, nas ilhas aqui, ó, você vê que, ó, olha lá, ó, parece que não foi feito nada, né, foi instalado nada, mexido em nada, e, aqui, ó, já foi sim, ó, dá uma olhada aqui, que você vê aqui que já foi soldado os trimpotes aí, vamos ver, tomara que esteja bom, né, funcionando isso aí, é, fazer o zero bias, né, que ele pediu fazer o zero bias, tá esquentando que só o diabo aqui, esse rádio tem que esquentar, mas não é tanto assim, de, de quase nem poder relar aqui igual, vou pôr a mão aí, né, quase que cai de costa aqui, moça, quente pra caramba, né, então vamos ajeitar esse ratinho aqui, vamos, tá deixando ele aos 300% aí, e vamos que vamos, né, fazer retorninho, unificação de sintonia, né, alongar a potência, alongar o eco, né, então vamos lá, então. Bom, turma, tá aí, o VR-9000 do Tonhão, já, tudo separado, tudo retirado, frente retirado, aí a pergunta é, J. Alves, precisava fazer isso? É, primeiramente, se não precisava, não teria feito, tá, segundo, eu não consigo ter acesso a esse S-meter, já que eu vou mexer nele aqui, tirar esse papelzinho que tá todo trincado ali, entendeu? Eu não consigo mexer nele sem tirar a frente, sem desmontar, e outra, fizeram uma surubeira aqui, é vários fios cortados que tem aqui por baixo, ó, fizeram uma, uma enhanha aqui, ó, tá vendo? Então, por isso a necessidade de tá desmontando, por se tratar de um Vietnã, né, vai lá, tem que desmanchar pra tá olhando certinho se tá tudo bacana, valeu? E agora nós vamos começar a trabalhar no bichão aí. Teste aí no rádio do Tonhão, tá bem forte o QRM, mas vamos fazer um teste. Ô, Mário! Positivo, Mário, bacana, testa no rádio do Tonhão aqui, tá? É o rádio, é o rádio do Tonhão, tá? É o rádio do Tonhão aí, VR9000, ó, capa. É, VR9000, tá chegando, tá? Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá baixo, né, QRM, esse horário aqui, é... É, bacana, e como nós tá bem dizer, mosca branca, fica ruim, né? Mas tá joia então, Mário, eu vou fazer um... Bom, você tá na sintonia certa, hein, com o seu HF aí? Eu vou descer lá embaixo, lá, ver se eu escuto os meninos lá, que a propagação tá aberta, quem sabe de longe eles escutam melhor, ô, Mário, câmbio. Tá joia, Mário, bacana, um abraço aí, fica com Deus, tchau, tchau. Ok, Mário, tá bacana, te aguarda aqui então, tchau, tchau. Vamos fazer um teste lá embaixo, que o RM tá um pouco alto, tá? Mas tá aí, ó, o S-Meter, né, coloquei o tradicional, LED branco, acendendo bonitão aí a frente, rádio bem alinhadinho, é... deixa eu tirar daqui, tá mostrando aqui, vamos ver como é que tá. Alô, 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 show de bola, hein? Olha o AM, alô, o AM tá show de bola, bacaninha também, né? Alô, alô, ó, deixa eu mostrar aqui, zero bias, viu? Tá, tá no zero bias, agora o rádio aqui não esquenta, ó, igual tava esquentando, pegando fogo aqui, tá tranquilo, tô com a mão aqui em cima, você não conseguia ficar. Placa de BIP e placa de ECO instalada, tá? Desfio preso tudo certinho, mas sei lá, tá zoando a minha cara. Retorno, e eu vou tá mostrando pra vocês aí, né, aproveitar e já regular o retorno também, tá? Deixa eu pegar o suporte aqui, aproveitar e já regular o retorno também, pra não ficar dando microfonia, né? Então vamos lá. Cadê a minha sovinha? Aí, ó, vamos ligar. Oi, oi, tá alto pra caramba, hein? Tá forte, isso aí é microfonia, ó. Oi, 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 mas vamos abaixar mais, que não precisa de tudo isso. Ablanda, um, dois, três, oi. Retorno, tô com bonito? Ó, oi. Vamos ver o ECO, como é que ficou? Vamos ver o ECO, como é que ficou? Ó, oi, oi. Esse ECO ficou top. E eu trabalhei, eu retrabalhei ele pra repetir bem mais também, ó. Oi, testando. Olha que voz bonita. Oi, 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 oi. Alô. Oi, oi. Alô. Alô. Esse aqui repete bastante, ó. Aqui repete bastante, ó. Falou, Tuparão. Falou, Tuparão. Tchau, tchau. Tchau, Tuparão. 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 Oi, 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 oi. Bacana. Eu acho que vocês querem escutar um bip, né? Ó. Tchau, Tuparão. Tchau, Tuparão. Tá me tirando. Pai. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? É bichão, a bichão, a bichão. Que bãe, bãe, lhe, sabe? Ele não vai, não. Vai, mui. Nada a ver, irmão. Gostou do bip? Quer desligar o bip? O mesmo sistema dos outros O mesmo sistema dos outros Deixa ele travado, desliga E liga Sem bip E é isso aí Vamos ver ali embaixo Bom A gente estava testando em Em SSB, em positivo Vamos descer lá nos negativos LSB Aí o QRM está alto E a propagação não está bem aberta Tem ninguém nos negativos Uma hora dessa Olha lá O pessoal ainda está muito baixo Olha lá O pessoal ainda está muito baixinho A J Alves aqui Segunda região Fazendo um teste no VR9000 Tá bom? Mas não vai permanecer não Só foi fazer um teste Para ver se falava aqui Nos negativado Tá bom? Mandando um abraço Para toda a galera aí E muito obrigado Você aí ter concedido o espaço Aí Tá bom Tubarão Pode continuar aí Só para ver se estava chegando Ok Positivo É J Alves É J Alves A cidade é Onda Verde Segunda região Da capital paulista Câmbio Tá aí Só entrei Só para ver se chegava Mas já que chegou Tá bom A propagação não está ajudando É por isso que eu falei Que eu não vou permanecer É o capa Mas mesmo assim Agradeço aí Muito obrigado A vossa senhoria aí Ter dado o espaço De mic aí É o capa É o capa Tá lá na Amazônia Ok Positivo Agora eu puxei um pouquinho Mais na sintonia Tava um pouquinho fora aí Tá bom Rapaz aí na Amazônia Show de bola Eu sonho Eu sonho E ir para esse lado aí Para pescar Menino Mas tá jóia Um abraço para você aí Um abraço para o balaeiro Um abraço para a galera imensa aí Não vou permanecer não Tá bom Tá muito tarde aqui Eu preciso acabar isso aqui Colocar esse vídeo lá no Youtube O capa Um abraço para você aí Tutuba Tchau, tchau E é isso aí É que a propagação não tá aberta Nós tá chegando com o que pode E chegando com o que temos E aqui vai a platinha Do nosso amigo Ai caramba Até esqueci o nome dele ali É Tonhão Tonhão da cebola Valeu turma Um abraço aí Tchau, tchau Fui